Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse só Minha mente virasse só Nossa, chove, chove Nossa, chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros eu só O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Minha mente viraria sol Nossa, chove, chove Nossa, chove, chove Oh, meu corpo viraria sol Minha mente viraria Nossa, chove, chove Nossa, sobe, sobe Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros só O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Nossa, sobe, sobe Nossa, sobe, sobe O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Nossa, sobe, sobe Nossa, sobe, sobe Minha mente viraria sol